Salve pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje a gente vai jogar um mapa de terror no Minecraft. E como eu sempre faço nesses casos, eu gostaria de pedir pra você que tem menos de 8 anos de idade ou você que é facilmente impressionável, por favor, não assista a esse vídeo. Tem mais de 4 mil outros vídeos aqui no canal que você pode assistir e se divertir, então não assiste esse aqui não, beleza? Rapaziada, rapaziada é o seguinte, tamo no meio de uma floresta, então vocês já sabem, ó, tem trovão no céu, tá meio vermelho o céu também. Tamo lascado! Ih, rapaz... Nós vamos jogar um mapinha aqui de terror, show de bola, do jeito que eu gosto, galera, ó. Oi, de casa, tem alguém aí? Ah, roda! Ó, achei a roupinha de couro aqui, já vão me proteger. Vamos andando aqui pela trilha, galera, uma hora a gente acha alguma coisa. Achei outro resto de casa aqui, galera, ó. Encontrei aqui uma bota de esmeralda. Caraca, bota de esmeralda. Aprende como é que se faz, Minecraft. Ó, meu filho, cê tá bom? Cê tá bem, meu filho? Nossa! Vamos que vamos, rapaziada, dê seu like. Só tamo começando. Eita lasqueira, bicho! Cê tá bem, irmãozinho? Eu quero dormir! Ah, dessa vez você não vai me assustar, não. Galera, eu joguei um pouquinho desse mapa naquele vídeo onde o Minecraft ia ficando cada vez mais assustador. Quem se lembra? Aí agora, eu sei que isso aqui vai dar susto. Se liga, se liga, se liga. Ó o susto. Aqui não, meu parceiro. Cê não me engana não, filha da mãe. Agora começou a tocar a música do capiroto, ó. Ah, lasqueira. É assim que eu gosto, né? Mentira, já tô com medo. Eu lembro que naquele mapa a gente tinha que passar aqui por baixo. Aí tinha essa mansão aqui que eu não deveria entrar, mas eu vou. Aqui, ó, tem um baú escondido com uma chave. A gente pega ela, põe ela bem aqui e a gente vai conseguir abrir. Ah, minha nossa senhora. Então vambora então, né, galera? Vambora. Olha, olha. Ó o bicho ruim, galera. Não faça nenhum barulho. Que não faça nenhum barulho, meu parceiro. Você acha que eu tenho medo de vila de Minecraft? Vou fazer barulho sim, filha. Já cheguei aqui, ó. Ô, de casa. Tem alguém aí? Abre a porta. Eu quero um cafezinho, por favor. Meu Deus do céu. O homem vai muito querer matar, galera. Olha. Olha a cara do cidadão. Agora tem que correr, galera. Tem que correr. Eu tô muito lascado. Só que na hora que eu tentar fugir, vai cair uma cela em mim. Uma jaula, uma gaiola. Ó, lá vem o ruim. Lá vem o ruim. Olha. Credo. Deixa o seu like. Esse barulho é esquisito, mano. O que é isso, velho? Você tá bem, meu filho? Capítulo 2. A casa. Tamo dentro da casa do homem ruim, galera. Tá, agora a gente dá um jeito de sair dessa gaiola aqui. Eita! Caraca, mano. O gaiola tá podre, meu filho. Beleza, galera. Tamo andando aqui agora. Que beleza, hein? Lugar convidativo. Eu passarei as férias aqui fácil. Ó, eu achei um machado, uma maçã e carne. Eu acho que nesse mapa a gente sente fome. E tem um livro aqui, galera. Diário 1. Eu li o livro aqui e parece que tinha um outro cara que tentou fugir dessa casa do ruim. E aí, ele escreveu um diário falando o seguinte. A gente tem que dar um jeito de explodir a caldeira. Pra explodir a caldeira, a gente precisa ligar as válvulas da câmara de tortura. Câmara de tortura. Que beleza. A válvula da sala de estar, do laboratório, da sala das engrenagens, da casa das máquinas, do jardim e do sótão. Então a gente tem que ligar o todo seis válvulas pra poder conseguir isso. Eu acho que isso aqui é uma, inclusive, ó. Ok. Então a gente ligou a válvula da câmara de tortura. Isso aqui é uma câmara de tortura. Eu vou dar o fora daqui, meu filho. Quer nem saber. Alô? Tem alguém em casa? Com licença, viu? Tô entrando. Olha, achei uma espada de ouro aqui, mano. Que da hora. Achei um arco e flecha também. Uma poção aqui de vida instantânea. Isso é bom. Isso é bom, galera. Eu acho. Você quer uma cadeira elétrica, mano? Eu só quero ir embora daqui logo, meu Deus do céu. Caraca, mano. Tem bicho aqui, gente. Tem gente presa aqui, ó. Olha. Ó o villager. Ó o villager, fala comigo. Olha o olho dele, mano. Ele tá assustado, coitado. Nossa, mano. Olha pra esse cara, galera. Jesus amado. Vou ter pesado ele hoje à noite. Ó, a gente não pode subir. Então a gente vai ter que descer. Eu não queria descer, não. Ah, tem um cara ali. Calma. É só villager? É a sala de estar. Não! Não! Meu Deus do céu. É o ruim. É o ruim. Dá o fora daqui. É o bicho que tava lá na casa, galera. Na nossa frente. Eu tenho que me esconder. Aqui eu me escondo. Aqui eu me escondo. Fecha, fecha. E agora, mano? Como é que eu vou fazer pra ir lá embaixo? Com certeza eu tenho que ir lá acionar a máquina, a alavanca lá da sala de estar, velho. Será que eu consigo acertar ele com a flechada? Cadê o cara? Ah, não, mano. Ele sumiu. Eu tenho que entrar aqui, velho. Eu tenho que entrar aqui, galera. Ele tá ali. Não! Não, meu Deus. E agora? Sobe, 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 sobe. Vem, 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 vem. Não! Ele tá atrás de mim. Eu vou morrer. Entra aqui dentro. Deu ruim, rapaziada. Olha lá, mano. Olha lá. Ele aqui. Ele tá bem. Nossa, ele matou o villager. Será que eu consigo acertar ele com a flecha? Ele não consegue me acertar daqui, galera. Calma. Nossa! Acertei! Eu vou tentar correr lá pra baixo, galera. Tá dando ruim demais, velho. O cara não vai deixar eu me safar, não, velho. Aqui, ó. Eu não tô dando porrada nele pra caramba. Não acontece nada. Vai, 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 vai. Dá o fora, dá o fora. Vai, 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 vai. Dá um dibre. Dibreou, dibreou. Não olha pra trás, não, JazzGhost. Não olha pra trás, não. Só desce. Ah, ele tá aqui, velho. Ele tá aqui. Ah, não, mano. É impossível, mano. É impossível. Não dá, mano. O homem não dá sossego, não, gente. Quer saber? Eu vou só correr, mano. O negócio tá aqui, galera. Ah, ele me bateu. Puxa a válvula. Isso. Puxa a má válvula. Ele tá bem ali, galera. Ele tá bem ali, ó. Olha ele ali, ó. Tá. Agora pra onde a gente vai, rapaziada? Calma. Eu posso descer aqui, hein. Pronto. Cheguei em outro canto aqui, galera. Aqui eu acho que ele não me segue por enquanto. Ah, aqui tá a caldeira, galera. Aqui é onde a gente vai clicar pra poder explodir já, já, ó. Aqui é a sala das máquinas. Aqui tem uma alavanca. Então a gente dá um jeito de acionar a alavanca que tiver aqui. Mas tá tudo cagado. Tô destruído aqui, mano. Cê tá doido, velho. Beleza, ó. Tem uma escadinha aqui. Sobe aqui. Show de bola. Tomara que eu não leve nenhum susto. Ah, tá. Ó. Eu posso abrir aqui as portas do jardim, do laboratório e do sótão. Beleza, galera. E já puxa aqui a alavanca da sala das máquinas. Aqui tá o jardim. Então vamos pra cá agora. Ah, meu Deus do céu. Eu não tô gostando disso, galera. Jesus amado. Olha o naipe do local, velho. Isso aqui pra dar um susto não custa. Caraca, velho. Tem um osso de mamute no meio da casa. Tem um lugar aqui, ó. Cheio de sangue. Que delícia, hein. E agora? Nossa senhora. O que aconteceu? Ah, meu Deus. Tá tocando música. Por quê? Não vai chamar a atenção do bicho. Que isso? Meu Deus. Ah. O que que é isso? Não, 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 não. Minha nossa senhora. Cadê a alavanca, mano? Cadê a alavanca desse lugar? Será que fica lá dentro? Mas aí lascou. Os bichos não vão deixar entrar lá, não? Eu vou correr, mano. Olha os bichos ruins ali, mano. Abriu isso aqui, ó. Abriu isso aqui, galera. Calma. Ó, tem aqui, ó. Tem uma alavanca. Ai, meu Deus do céu. O que que tem aqui? Tem um tridente. Pega, pega antes que eu morra. Não! Tá difícil, viu? Ó, pelos meus cálculos, só tá faltando o laboratório e a válvula do sótão. Vambora, rapaziada. Já morri demais aqui dentro. O sótão é aqui em cima, né? Só eu subir, eu acho que o bicho não vai estar aqui. Caraca, mano, tá cheio de animal. Peraí, peraí, peraí. Vou libertar os animalzinhos, galera. Calma aí. Ah, mano, você tá de brincadeira comigo. Até no mapa de terror, vai... Vai tomar banho, Minecraft. Ah, tá aqui, galera, ó. A válvula tá ali, só que eu preciso de uma chavezinha antes. Onde será que tá essa chave? Achei, galera. Tá aqui, ó. Tava nesse barril aqui. Beleza. Então agora a gente vem, coloca aqui, libera o Midas e o Floquinho. Vambora, Midas. Sai fora, sai fora, Floquinho. A gente puxa aqui a alavanca. Beleza, rapaziada. Será que eu consigo adestrar o cachorro? Adestrei, mano. Que isso? Vem comigo, Totó. A gente vai dar um couro aqui, bicho, agora. Tá, mas agora, onde que fica o laboratório, rapaziada? Laboratório. Cadê você, caçamba? O cara tá ali. O cara tá ali. Vaza, 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 vaza. Eu vou tentar descer por aqui, galera. Calma. Laboratório. Maldito. Cadê? Ali, 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 galera. Aqui, ó. É aqui, ó. O bicho não viu a gente. Não viu a gente. Vambora. Já puxa aqui. Show. Pronto, galera. Agora sim, a gente pode ir pra caldeira e explodir tudo lá dentro. Achei um peitoral de esmeralda aqui também. Bão demais. Caraca, mano. O que tá acontecendo nesse laboratório aqui, velho? Olha pra isso, mano. Você tá bem, meu filho? Ajuda o maluco que tá doente. Ferrou, mano. O village tá na porta da sala da caldeira. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Calma. Vamos correr, galera. Já vou chegar apertando o botão. 3, 2, 1. Não vou nem perder tempo que eu sei que ele vai correr atrás de mim, ó. Ali, ó. Sabia. Vai, vai, vai. Cliquei agora. Não. Vai, lobinho. Bate nele. Não. Ele matou o lobo. Explodiu. Desce, desce. Não, 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 não. Lascou. Corre, corre, corre. Corre, corre. Passa, passa, passa. Não. Ah, não. Ele matou o cachorrinho na hora que eu ia conseguir passar pelo lugar que ele não conseguia me alcançar, velho. O problema é agora, galera, que o bicho tá aqui, velho. Como é que eu faço aqui? Olha lá, ele bem camperando ali na porta. Lascou. Eu preciso de um jeito de correr, mano. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Isso, foi. Nossa. Dá fora daqui. Filha da mãe. Ó, agora a gente vai descer o esgoto. Vambora, vambora, galera. Ah, lasqueira. Vamos nadar em cocô agora, galera. Eu encontrei a outra parte do diário, galera. Tá falando aqui que as válvulas A e B, elas destravam a próxima parte. Então eu vou ter que nadar por uma parte alagada aqui, como vocês estão vendo, pra poder encontrar as válvulas A e B, sacou? Eita, lasqueira. Meu fôlego tá acabando. Deu ruim. E agora? E agora? Ah, vou começar a tomar dano. Calma. Aqui, aqui tem coisinha. Achei. Achei uma válvula. Beleza, galera. Já encontramos a válvula A. Agora a gente tem que achar a válvula B. Eu acho que se a gente morrer, a gente já volta nesse ponto aqui, não no começo da casa, tá ligado, galera? Porque a gente já tá no terceiro capítulo, se eu não me engano. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Achei, achei outra válvula. Boa, rapaziada. Ok. Ok, o sistema de esgoto se abriu. Vamos ver o que que rolou, galera. Pra onde é que a gente vai agora? Ó, tem uma passagezinha aqui, hein. Ih, lasqueira. Pra onde é que eu tô indo, galera? Caraca, achei full set de netherite. Como assim, mano? Agora a parada tá começando a ficar boa. E ainda achei um escudo, mano. Ó, deu bom demais. Quero ver aquele village do capiroto vir brigar comigo agora. Ó, ainda achei aqui, olha. Mano, crossbow com infinity, quick charge e multishot ainda. Nossa. Deu bom demais, mano. Tô dando sorte aqui hoje, viu? Quer dizer, mais ou menos, né? Ah, aqui tinha um bloco vermelho e não tem mais, galera. Provavelmente é pra cá que eu tenho que descer, ó. Beleza. Tá. Ai, ai, ai. Tô tomando dano, véi. Não. Ah, mano. Vai. Ai, consegui. Meu Deus do céu. Beleza. Tamo safe, né? Por enquanto, galera. Vambora. Vambora que o homem ruim ainda tá perseguindo a gente ainda. Ah, minha nossa senhora, galera. Olha pra isso, mano. Um enorme corredor gigante com a porta lá na frente. Vai dar ruim ou não vai, hein? Que isso? Não. Não. Minha nossa, e agora? O que que eu faço? Dei sorte, mano. Dei sorte. Mano, na hora que os bichinhos iam me atacar, desmoronou, velho. Meu Deus, hein? Muita sorte. Vamos pro próximo capítulo, galera. Agora, a gente tá no armazém. E tá falando que aqui tem um elevador que vai levar a gente para o sótão, que é o único ponto que a gente consegue fugir dessa casa. Aí a gente tem que achar aqui um switch, ó. Aqui tem um botão. Ah, essa parada aqui, galera, me deixa invisível. Isso é muito bom se eu souber como usar. Então, se eu ficar invisível, acho que eu tenho que tirar tudo, né? Pra ficar invisível mesmo. Temos que achar aqui, então, um switch pra poder ligar, pessoal. Minha nossa senhora. Essa parada aqui não é nem um pouco convidativa. Não! Já começamos bem, hein? Nossa, o bicho tá vindo atrás de mim. Ah, mano, tudo aqui agarra, velho. Tá cheio de soul sand. Fica invisível, invisível. Beleza, fiquei invisível, fiquei invisível. Nossa, calma. Pera. Jesus amado. Quando eu tiver invisível, eu tô safe, velho. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Será que eu... Nossa, mas é um labirinto. Que delícia. Que delícia. Não! Tem um bicho ali. Não, não, não. Dá bem que ele agarra também, galera. Dá bem que ele agarra. Passa rápido, passa rápido. Não, ele me tampou. Tô morto. Vai, foge, 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 foge. Ah, mano, eu tô com fome, mano. Achei, galera. Achei. Deu bom, deu bom. Beleza. Ativamos o elevador. Ah, tá. O elevador é esse aí. Beleza. Cara, esse lado é muito bem feito, velho. Que da hora. O problema agora é voltar, né? Cheguei no elevador, galera. Agora, será que eu tenho que pular? Olha, que... É, é isso mesmo. Vambora, galera. A gente vai para o sótão agora. Deixa eu colocar aqui, ó. A minha armadura de netherite de novo. Capítulo 5. O sótão, galera. Vambora. Ali não abre, provavelmente. Oh, meu Deus. Olha o viladinho do mal aqui. Do lado esquerdo, a gente tem a versão boazinha dele. Do lado direito, a versão do capiroto. Eu sou o Bebel. Eu sou o Vitor. Caraca, mano. Que viagem. Olha só. Ele tinha uma família, galera. Aí, aqui tá aquela versão bem capirótica dele. Aqui. Muito capirótica. Caraca, mano. Olha só, pessoal. Ele era um villager comum, cara. É, parece que ele era um villager normal, tranquilo. Só que tinha uma entidade do mal chamada Behemoth que possuiu ele. E ele tentou erradicar a existência desse bicho do mal. Só que eu acho que ele não conseguiu, não. Olha, ele virou I am Bebel Behemoth. Tá, e agora? Pra onde que a gente vai? Eita! Essa porta não tava aberta. De casa. Eu vou tomar susto, não vou? Meu Deus. Tem um villager ali, mano. E aí? Opa! Beleza? Aí eu falo. Dias, Ghost, Vitor. Vitor era... É quando ele era bonzinho. Aí, ó. É o bicho bonzinho. Doutor Vitor. Eu conheço você. Você precisa parar ele. Como é que eu vou parar ele? Você viu tantas vezes que ele já me matou, amigão? Ele tá ficando mais forte a cada dia. Você precisa me escutar de forma bem cuidadosa antes que ele volte. Aí eu pergunto. Será que eu posso confiar em você, doutor Vitor? Não por muito tempo. Ih, provavelmente vai virar um bicho do mal também. Me escute. Eu fiz secretamente um veneno. E ele está escondido na sala direita. Você disse veneno? Se eu beber, eu vou conseguir matar o Bebel deste mundo. Eu vou destruir essa entidade do mal. Se não, algo terrível vai começar a acontecer. Beleza. Então a gente tem que achar um veneno pra ele beber e matar a entidade do mal que tá dentro dele, eu acho. Tá, agora a gente dá um jeito de fazer um parkourzinho aqui. Beleza. A gente desce aqui agora. Meu Deus! O bicho ficou do mal já. O Bebel apareceu, galera. O Bebel tomou conta. O que você fez com o Vitor, Bebel? Eu só botei ele pra dormir. Você está atrasado. Ah, lasqueira. Agora deu ruim. Muito em breve, eu vou comandar um grande e terrível exército com o poder de mandar em todos. E sobre o veneno, traga ele para mim. Você não me assusta? Mentira, assusta sim, mano. Esses dentes estão deixando eu com medo. Ele... Eu devo dizer que eu estou bem impressionado. Tão apaixonado. Tão jovem. Esse é o bicho falando, tá, galera? Você é exatamente o que eu venho procurando. Vamos direto ao ponto. Onde está o veneno? Tá, eu tenho que abrir agora o baú. Tá aqui o veneno, galera. Tem um aviso aqui. Leve o veneno com você. Beleza. Você sabe que eu não vou te dar esse veneno, doutor Vitor? Claro que você não vai me dar. Isso vai ser mais interessante. Ah, meu Deus. Ele saiu fora. Ele vai me caçar, galera. Fecha a porta. Pelo amor de Deus. Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado. Ele me trancou aqui dentro, gente. Tem um baú aqui. Tá trancado. Meu Deus do céu. Ele ligou a TV, velho. Que doido. Por que você está fazendo isso? Para mudar o mudo, você tem que estar disposto a fazer grandes sacrifícios. O seu povo mostrou ganância e crueldade, tentando provar que vocês são espécies superiores e dominantes. Eles tiraram tudo que Vitor amava. E para o seu luto, eu nasci com raiva e vingança. Agora eu vou destruir tudo que você ama. Ele tá meio que tentando se vingar das coisas que tiraram do Vitor. Nossa. Tá, tem um gás aqui. Eu tenho dois minutos para fugir daqui, é isso. O baú que tava trancado se abriu, galera. E ele me deu uma bússola. Ele me deu um mapa para eu poder tentar fugir da câmera de gás. E me deu a quinta parte do diário falando, pessoal, que eu só tenho uma chance. Eu tenho que conseguir sair fora dessa câmera de gás e tacar o veneno dentro de um hopper, beleza? Então, assim que eu passar por essa porta, vai começar a contagem. 3, 2, 1. Vambora, galera. Bora, 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 bora. Nossa, ele tá me perseguindo. Lascou. Não olha para trás. Esgolch, não olha para trás. Ele só corre e procura o lugar que a gente tem que tacar o veneno. Vambora, vambora, vambora. Um minuto e meio, galera. Aqui, aqui, beleza. Só tacar o veneno aqui dentro. E agora? Minha nossa senhora, o bicho tá aqui, galera. O bicho tá aqui com barra de vida agora. Ah, ele tá perdendo vida. Ele morreu. A barra de vida dele sumiu, galera. Deu bom, deu bom. Galera, conseguimos ir bem nesse labirinto, hein? Jesus amado, é agora, galera. Será que a gente conseguiu matar ele de vez mesmo? Olha o filhozinho do villager. Do doutor Vitor, que era uma pessoa boa e virou do capiroto. Ok, estamos no elevador. Eu acho. Droga, a barra de vida dele voltou, galera. Ele não morreu, velho. Nossa, ele me acertou com a flecha, eu acho. Não. Me trancou de novo. Filha da mãe. Minha nossa senhora. Quem é você? É o village lá, mano. Meu Deus do céu. E agora, mano? E agora o que vai acontecer, galera? Nossa! A porta do elevador fechou em cima dele, mano. Opa! Beleza! Ah, esse aqui era o cara que estava trancado lá no começo. Ele estava trancado na prisão, quem se lembra? Meu Deus! Picadinho de bicho ruim. Olha, galera, ele está olhando para uma flor. Opa! Ele não está feliz, não, galera. Mas essa parte aqui abriu, saída. Está ali, ó. Estou quase lá, gente. Estou quase lá. Ah, mano, eu vou ser trancado aqui com certeza, galera. Eu vou ser trancado. Vai, tranca logo. O bicho não morreu ainda, velho. Ele foi fechado por uma porta automática, esmagado e não morreu. Caraca, mano. Ele está sem braço, bicho. Ele está com a cara triste. O doutor Vitor. Me desculpe. Ai, meu Deus. O que você vai fazer? Caraca, ele está batendo a cabeça. Que isso? Ele bateu a cabeça até quebrava o ferro, mano. Você está com a cabeça ruim. É melhor ligar para o hospital, hein? Chama a ambulância. Ele? Ah, deve ser a mulher dele. Ele está indo para a luz, galera. Ele está indo para a luz. Ele está com a cara muito triste, olha. Ele foi para a luz. Ok. Abriu, abriu. E eu consegui fugir. Caraca, acabou, mano. Ei, lasqueira. Esse mapa foi muito bom, hein, galera? Vocês entenderam a história? Vamos fazer um debate na sessão de comentários, galera? Comenta aí o que vocês entenderam da história, pelo que eu li para vocês e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue chegar a um consenso aqui do que rolou. Porque foi um pouquinho confuso. Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Se vocês curtiram, por favor, deixem seu like aí, que é muito importante para apoiar o feedback do vídeo. Ficando por aqui. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Falou.